Olá pessoal tudo bem meu nome é William este é o canal NormalGaming e de volta aqui com Watch Dogs e galera nós vamos aqui para missão onde a gente tem que se infiltrar na torre da CTOS bom galera se inscreve no canal deixe seu like ative o sininho de notificações bora lá E aí bom acho que consegui abrir, isso, bom ative a estação para acessar os dados parece que é aqui em baixo bom tem uma câmera aqui, invadi ok 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 bom tem que descobrir aonde é aquela porta ali ok ok eu acho que a gente tem que acessar por aqui ok 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 travamos beleza agora eu acho que se a gente voltar lá a gente já vai conseguir ter acesso ali aqui deixa eu descer aqui deixa eu descer aqui isso eu quero um negócio eu vou eu vou te enviar um ping entendeu se chegar a gente tá tranquilo você está bem cara onde você está? no velho centro do CPOS me fala se chegar um ping tá lá vai chegou aleluia amigo amigo eu te devo uma bebida hahaha eita eu preciso de um trem eu tenho um bar ah é o bar do GDTA hahaha é você GDTA hahaha nesse caso você me deve uma bebida amigo então o GD é o dono do GDDIAS bar o boteco número 1 de Paul talvez o único espero encontrar esse cara sóbrio espero encontrar esse cara sóbrio agora nós vamos procurar por Ray Kennedy no bar do GDDIAS GDDIAS bom vamos lá bom galera a gente chegou aqui no bar vou procurar aqui onde que entra acho que pode me ajudar estou procurando por Ray Kennedy nunca ouvi falar achar não serve pra nada o que está bebendo ah vai ser esse cara aí pela voz ah vai ser esse cara aí pela voz é não costumo andar com dinheiro essa vai pra sua cota olha essa música que tá tocando aí vai me dar problemim com direitos autorais infelizmente infelizmente o que sabe sobre o Raymond King e 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 Não quero problemas, Chibone. Deixa ele ir pra lá. Chibone. Não compreende artistas. Artista o cacete. Está faz pra um bebê. Bebe. Deixa o barbem ir pra lá. No fundo ele é um cara legal. Vem lá no fundo. Isso. Viu? Agora você se encontrou. Nossa. Que louco isso aqui. Sério? Isso vai ficar cada vez pior? Aqui, ó. Ok. Tá fácil, né? Ok. Pessoas da cidade são campiros de energia. Vão te cercar. Sobe-se. Eu adoro um pedaço de palco. Qual é mesmo o nome? Qual é mesmo o nome? Que cara louco Não Agora que não precisamos mais nos apresentar Escuta aqui cara Eu tô te avisando Você estar aqui pode me causar problema Eu tenho informações Como você é especial O problema é Não consigo decodificar Eu vim até a fonte Merda Então você me colocou mesmo no mapa Nós tomamos cuidado Nós? Me dê um motivo Porque isso aqui não está ajudando Alguém encomendou minha morte Custou a vida da minha sobrinha As informações naquele arquivo Não vão me levar até ele Vou descobrir com ou sem a sua ajuda Mas com você seria muito mais fácil Cara o Tibone é loucão Vamos fazer um acordo Eu não estou nesta bacia de poeira Pelo ambiente Desde que esses idiotas acabaram comigo Eu venho tentando Descobrir uma maneira de voltar até lá Então eu quero um spyware implantado na rede deles Se fosse fácil Você já teria resolvido Se essa merda fosse difícil Eu já teria resolvido É impossível que eu chegue até o perímetro Sem acionar os alarmes Eles têm meu perfil biométrico O lugar tem meu perfil biométrico Eu tenho obturações na cabeça Que acionam a segurança deles Posso te ajudar Mas depois disso Você vem comigo pra Chicago E agora? Siga-me Ok Parece que Vamos ter um acordo aí Lugar legal Você realmente tem um olho pra Arte Olha só Aqui tem uma armadilha E se você não pode reconhecer uma Então você não é paranoico o suficiente amigo Eu tenho poucos Bem Se você me achou É só uma questão de tempo para os outros me acharem Então vamos começar Olha só Eu tô correndo contra o tempo aqui Quanto mais rápido a gente puder tirar isso do caminho Eu não acho que você entende a sua própria situação Meu amigo Chicago funciona como um software designado Para achar pessoas Eu sei como o CTOS pensa Porque sou seu papai aproveitador E ele ainda por cima Carrega minha foto no bolso A menos que você consiga limpar a minha biometria do sistema Eu sou inútil pra você em Chicago E sobre a minha arte Como você chamou Se foder as coisas pro meu lado Preciso estar pronto pra tudo Olha Deixa eu te mostrar Pronto? Pronto Nossa que doido isso ai Sentiu o chão tremer? Isso deu um jeito na minha coluna Vamos tentar Pô Ative a armadilha de Chibone Cara, tá acabando comigo Explode Isso não é demais Aí Se você explodir o seu braço Eu estupo o novo Sua confiança é encorajadora Ah, desculpa Eu tô aqui pra te dar apoio moral Vamos, time Eu acho que você não entendeu direito A nossa relação Eu vejo uma oportunidade Você me ajuda E eu te ajudo Acho que você não tem o melhor Eu encontrei um outro Deprimido do Jezbar Brindando por seus dias de glória Sozinho Eu não sou uma oportunidade Sou sua segunda chance Ai, merda Eu gostei de você Mas não somos amigos A primeira coisa que eu vou precisar É um pouco do hardware da Bloom Estou um pouco desatualizado Tenho que saber como os scanners deles funcionam Você quer que eu invada a Bloom? Ainda não Outra pessoa já roubou o hardware Trabalho interno Essa coisa vale muito no mercado negro Eu acompanho os caras Vamos apenas dizer que eles são grandes fãs da segunda emenda Leva um dos meus rifles Vai precisar Passa no posto de gasolina pra mim, pode ser? A milícia de Pony está com o que é meu Preciso que você vá lá e pegue meu caminhão Ok, vamos lá então roubar o caminhão do T-Bony E a gente volta já De lugar nenhum fazendo amizade Com um cyber terrorista insatisfeito Mesmo assim, preciso dele do meu lado E não só pelos dados Vou usá-lo contra o Daniel se for necessário Vou cumprir a parte do acordo Ok, bom galera, a gente está aqui onde a gente tem que roubar esse caminhãozinho aí Ok Só estou olhando Treiro Eu não vi uma câmera Ficar quieto Não, não, não Não, não Nossa, estou cheio de cara aqui Nossa, estou cheio de cara aqui Nossa, estou cheio de cara aqui Nossa, olha onde o cara tem que ir Não, não Rápido Você não vai se mover Você não vai se mover Eu pego ele Sem problemas Arremesse Não vai, te dou cobertura 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 Não vai, não vai, não vai Não vai, tem Não vai, não, não vai Bom, ainda não avistei o cara que está aqui Não, não Pega ele agora Algum mercenário por aí? Precisamos de ajuda Dá pra esse caminhão ir mais devagar que isso? Tá brincando? Você pegou mesmo? Bata o pé ali, ele vai É, peguei, mas eles ainda estão atrás de mim Ah, merda Bom, o que a gente faz agora? Ah, como assim o que fazemos? Não esperava que você fosse pegar a droga do caminhão Se você quer o caminhão, vai ter que fazer melhor que isso Tá, tá, tudo bem Atraia eles para perto de uma das minhas escuturas Acabamos de fazer uma pequena rodada de apreciação de arte Nossa, que loucura Leve-os para a minha escutura Estacionada e pronta Você dá medo de mim Um alvo tem uma arma Isso Bom, se não vier mais Tem só mais alguns ali Eita Bom, só tem mais um Beleza A polícia ainda está em busca da jovem de 20 anos Michel Strauss Mas, infelizmente, eles já esperam encontrar apenas seu corpo Strauss é uma prostituta desaparecida em uma série de ratos Onde os corpos de duas mulheres foram encontrados em território estado Devido à brutalidade dos crimes A mídia deu o nome de Fingerspint Killer ao assassino A polícia pede aos cidadãos que relatem qualquer suspeita que possa levar a Strauss ou ao suspeito Ouvir falar nesse cara Gosta de mergulhar as mãos no sangue e fazer arte Ele é um animal É melhor ele nem sonhar em me encontrar O bunker tem chamado a atenção Como assim? Na internet Algumas pessoas perceberam A maioria moleque que entende de script Nada para se preocupar Vou garantir que eles não se metam Já fomos investigados algumas vezes Investigados? Tem um que me preocupa O nome dele é Default E ele é muito bom Vou ficar de olho nele Me avise se ele se tornar um problema O bunker já está chamando a atenção Ok Ok, eu deixei o caminhão para você Caramba Até que esse plano pode funcionar Tá legal Agora você vai precisar de ajuda para entrar no QG da Bloom Você já perseguiu um helicóptero? E não Isso não quer dizer outra coisa Eu já fui perseguido por alguns Mas o que isso tem a ver? Chame de intuição Daqui a pouco nos falamos Uau Ok Vamos marcar aqui Ok galera Nós marcamos aqui E vamos aí para a próxima menção Mas a gente vai continuar no próximo vídeo Então por favor inscreva-se Deixa o seu like aí Ative o sininho de notificações Fiquem com Deus e até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL